Deixa eu desligar o microfone aqui. Olá, boa noite pessoal. Aqui é o Milton, boa noite. Estamos aguardando um pouquinho mais para começar a nossa transmissão de hoje do SIDIP 2020. Já estamos com o professor Simão na sala, o professor Rodrigo. Mais um minutinho e a gente começa, tá bom? Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 E o nosso papel Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto